Campanha super especial essa semana aqui na Super Fiat em Santa Felicidade, é por isso que a gente tá junta nessa, né, Jo? Vai vender tudo essa semana, né, Ricardo? É, nós três juntas aqui, não tem pra ninguém, né? Não tem pra ninguém. Vamos falar de carrão? Vamos falar de carrão. Vamos lá. Vamos falar de ideia atrativa. Olha que carrão e olha a cor desse carro. Divino. Mas aqui na Super você tem a cor que você quiser e a versão que você quiser. A pronta entrega? A pronta entrega, essa ideia atrativa. Dá uma olhadinha no interior dele, hein? Olha a diferenciação do carro. Esse ideia atrativa você vai comprar a partir de R$44,970, vai dar uma entrada e as prestações a partir de R$599 pra você levar este carrão. Posso levantar o dedo e fazer uma pergunta aqui? O meu time novo pode entrar com essa entrada que você falou? Entra no negócio. Tá aqui que a gente não perde negócio. Avalia legal. Avalia o legal e aqui é diferente, hein? O quê? Gerente, vendedor e certificado o diretor tá junto também e nós vamos fechar o negócio com você. Vai faltar espaço na mesa. Não sai daqui sem carro. É gostoso pra você tomar, vem pra cá. A gente é muito fácil, bem pertinho do portal de Santa Felicidade. É isso aí. Ou na Tiba Gico, Abisconde, Guarapuava, Manoel Ribas, próximo ao portal. Telefone. 3, 2, 2, 1, 9 mil, fiatsuper.com.br. Deixa eu acessar, né, gente? Taxa especialíssima pra você, hein? Super Fiat.